Quantas vezes Ei, você também errou Deixamos a rotina afastar o amor Sei que você não se acostumou Vamos conversar, aproveitar o que restou Pare e pense Tem que haver uma segunda chance Não compreende Que cada vez estamos mais distantes Encaro o mundo só pra te ter Toda a felicidade encontrei em você A solidão que não tem nada a ver Vamos nos entender Não abandone o meu coração Sem teus carinhos eu não sei viver Toda noite escuta a nossa canção Vai ser difícil te esquecer Em outros braços vou sentir saudade Vai ser difícil me acostumar Traz de volta a felicidade Vem correndo me amar Dona do meu coração Quantas vezes Pedi pra você voltar Quantas vezes Chorei demais a sua ausência Sei que errei, você também errou Deixamos a rotina afastar o amor Sei que você não se acostumou Vamos conversar, aproveitar o que restou Pare e pense Tem que haver uma segunda chance Não compreende Não compreende Que cada vez estamos mais distantes Encaro o mundo só pra te ter Toda a felicidade encontrei em você A solidão que não tem nada a ver Vamos nos entender Não abandone o meu coração Sem teus carinhos eu não sei viver Toda noite escuta a nossa canção Vai ser difícil te esquecer Em outros braços vou sentir saudade Vai ser difícil me acostumar Traz de volta a felicidade Vem correndo me amar Dona do meu coração Dona do meu coração Não abandone o meu coração Vem correndo me amar Não abandone o meu coração Vem correndo me amar Vem correndo me amar